O nosso Deus é o Deus O nosso Deus é o Deus É algo que foge às suas possibilidades Mas gostaria de te lembrar que existe alguém que vê tudo isso E pode te ajudar Não permita que as evidências que chegam no seu dia Faça você se esquecer disso Em nosso coração, seja qual for a situação Deve ter a chama da esperança e da confiança acesa Pois é ela que nos move para os grandes milagres Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Ao nosso encontro diário no canal Momento com Deus Que a paz do nosso Senhor Jesus Esteja com você em mais esse dia Pois até aqui o Senhor nos ajudou E a sua alegria sempre será nossa força Uma abençoada quinta-feira para você E creia que o que ainda não está bom vai ficar Pois Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza E nada temerei Querido irmão, amada irmã Deus não precisa provar nada a ninguém Mas mesmo assim Ele traz essa palavra em nosso coração Porque o Senhor Deus é um sol e escudo O Senhor dará graça e glória Não negará bem algum aos que andam na retidão Nada fica distante do querer de Deus E que os nossos dias, por mais difíceis que sejam Possam se agarrar nessa esperança Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus Que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré E a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas que era de Simão Pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Simão, avança para águas mais profundas E lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos Mas em atenção à tua palavra Vou lançar as redes Assim fizeram E apanharam tamanha quantidade de peixes Que as redes se rompiam Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca Para que viessem ajudá-los Eles vieram E encheram as duas barcas A ponto de quase afundarem Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou seus pés de Jesus Dizendo Senhor, afasta-te de mim Porque sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão E de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João, filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante Tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor E aí Amém. É preciso crer firmemente que Deus suprirá todas as nossas necessidades, antes mesmo de nos preocuparmos. De uma forma ou de outra, Deus sempre mostra uma saída para os nossos problemas, nós que diversas vezes não deixamos que lhe haja no seu tempo. A Bíblia nos traz muitos exemplos da providência divina. Um deles foi da escrava Agar. Deus mostrou amor para com ele e com seu filho Ismael. Agar teve um filho de Abraão, pois sua esposa Sara não podia ter filhos. Mas quando Sara enfim concebeu um filho de Abraão, Isaac, pediu que despedisse a escrava. Abraão juntou Agar e Ismael e deu a eles pão e água e os despediu. Mesmo no deserto, ela foi amparada pelo Criador. Por duas vezes, ela foi surpreendida pelo anjo do Senhor que a ajudou, dando-lhe água e também abençoando sua vida e descendência. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse um poço de água e ali no deserto, ela e seu filho Ismael foram abençoados e prósperos. Filho e filha, eu não conheço as suas dificuldades, o que está lhe faltando hoje, mas Deus sabe. E que essa certeza possa acalmar o seu coração diante das lutas que você está vivendo. De uma maneira pessoal, recebo todos os dias a providência divina ao fazer a palavra diária. Muitas vezes, não sei o que trazer para vocês, mas no fundo do meu coração, eu creio no Espírito Santo que agirá a cada preparação da palavra e assim acontece. E isso devemos ter a certeza em todas as áreas da nossa vida. É essa convicção, meus irmãos, que trará paz ao nosso coração em meio aos tormentas, que nos fará caminhar por um lado que muitas vezes não botamos fé, mas se Deus fala para nós que é dessa forma, que vai dar certo, é o que devemos fazer, assim como foi no Evangelho de hoje. Guarda dentro do seu coração isso que eu vou lhe dizer, nada está perdido. E faça tudo aquilo que Deus colocar em seu coração, pois desta forma teremos a paz que só provém dele, a paz que nos faz suportar a espera. Iremos por caminhos que ele trilhou, e assim não tem como dar errado. E se esta palavra chegou até você, é porque Deus quer que você escute, ele quer mudar a tua vida. Se você crê nisso também, proclame nos comentários a sua fé. Senhor, eu confio, agradeço e espero. Pai amado, Pai querido, que o desespero diante das situações que vêm até nós, não comandem o nosso pensar, o nosso agir, que possamos nos manter firmes na sua providência, na sua misericórdia, que a dúvida ou medo sejam dissipados do nosso coração. Pai, não precisamos ver para saber que estás agindo em nosso favor e que possamos ancorar a nossa vida nessa certeza. Obrigada, Senhor, por mais esta palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem esta palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo.